Êêêê, esse é o DJDN20Z, olha, tá? As suas lanças pesadas. Aí! Aí DJNS, o mais brabo da Zona Oeste. Solta essa porra, caralha. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patria e tu empurra tua piroca 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 Chegou na treta no mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca Cala a boca e senta no pau Cala a boca e senta no pau Cala a boca e senta no pau Mudei, 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 mudei Sou vagabundo de favela Sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho Eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Vai sua perriqueira Vai sua perriqueira Tá falando pra caralho Eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Vai rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacacete, cacaralho Cacacete, cacaralho Vai rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Legenda Adriana Zanotto